Arzett, Teju of Fera Amor é um jogo de ação e aventura lançado em fevereiro de 2024. O título traz uma interativa jornada de superação por um rico universo de fantasia, nele o jogador assume o papel de uma corajosa princesa com a missão de salvar seu reino contra o ataque das tropas maléficas de Daimer. Sua jogabilidade acontece em estilo plataforma no qual você deverá avançar por localidades carregadas de armadilhas mortais, isso combatendo hordas de criaturas hostis através de golpes com armas brancas aliados à sua movimentação estratégica. Entre outras importantes atividades estão conhecer e interagir com carismáticos habitantes locais, coletar valiosos itens mágicos, desvendar os mistérios por trás de diferentes cenários além de conquistar novas habilidades especiais que o permitirão superar desafios e oponentes mais complexos. Arzett, Teju of Fera Amor está disponível para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.